A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então a bicha aqui, declaro vocês marido, mulher. Antes eu quero fazer um brinde, e é o nosso doutor, porque com a medicina que esse homem ensinou, eu vou sair daqui, montar meu próprio consultório e atender meus pacientes. Enquanto espero por você, minha leite, para a gente fazer nossa própria família. Obrigado.